Estão hoje em greve os trabalhadores da tapada nacional de Mafra em causa estão aqui, alegadas práticas de assédio moral por parte da diretora. Diz o sindicato que os cerca de 15 trabalhadores vão também estar em luta contra a alegada falta de condições de trabalho e vínculos laborais em defesa da contratação de pessoal. O mesmo sindicato aponta um esvaziamento de funções e explica que os trabalhadores são utilizados para todo tipo de funções. Obrigado.